A polícia militar em Mutum está à procura dos autores de um duplo homicídio no córrego Venda Azul. As vítimas são Marcelo Cortez Ribeiro, conhecido como Dodô, de 37 anos, e Daniel Barbosa Costa, de 20 anos. Militares da Patrulha Rural foram informados que as vítimas estavam em um barco e em determinado momento, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e dispararam várias vezes contra as vítimas. A suspeita é de que o duplo homicídio seja uma retalação. Eu estava lembrando disso aqui, da chacina, chacina que aconteceu no dia 1º de junho, em que quatro pessoas foram assassinadas na zona rural de Mutum. Uma das vítimas do crime, em Venda Azul, era parceira de um dos mandantes do crime anterior. A polícia destaca que ainda é cedo para confirmar qualquer relação entre os dois casos. Um caso é de junho, o outro é agora recente. A investigação está a cargo, então, da polícia civil. É, tem que investigar, né? Já pensou? Lugar pequeno, igual o Mutum, aconteceu um crime em junho, agora já aconteceu outro. Daqui a pouco vai ficar assim? O lado de cá matando, o lado de cá, e por aí vai. Meu Deus!